E aí da chuva galera, nós estamos aí galera, alto astral, alegria, no coração, o que importa é a felicidade rapaziada, o mundo já está cheio de desgraça né galera, aí o que prevalece é alegria, então tá aí galera, vamos seguindo aí o Digão, estão deixando o likezinho, o Digão está no Beto Carreira aí hoje, fazendo as primeiras impressões hein, para vocês, beleza rapaziada, mais um brinquedo hein, aqua. O Digão vai dar um rolê nele. O Digão vai dar um rolê nele. Então rapaziada, eu fiz um agendamento aqui pela internet, agora eu vou ver ali se vai aí dá para o Digão fazer esse rolêzão meio logão, beleza galera. E aí 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 Amém. 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 Vamos lá. Ae galera aqui é o Hot Wheels Xtreme Kids. Os carrinhos para as criançadas Olha a Temezinha Aproveitando muito, minha princesa Muito Quantas brinquedas já foi? Um ainda Mas muito legal Vamos ver os carros ali Esse derraco Aqui, está aberto? Aqui, a carte Aquele é para você andar de carte Olha lá, está aberto Uhul Valeu, rapaziada Os Hot Wheels Então, galera Agora a gente vai assistir o show dos carros, rapaziada Tô no banheiro Tá, vamos lá procurando Uhul Que princesa Tá aí, meu Deus do céu Chega uma hora que dá uma duas voltas Assim Você tem desoxigeno na cabeça Sabe como Tem desoxigeno assim Você dá uma apagada e volta Tá aí, galera Digão, tá gravando Aí eu vou fazer um vídeo individual aqui dos carros Pra vocês, hein Olha aí, galera Olha aí, galera Uhul Uhul Tá, mas acima é mais legal Tá, mas acima é mais legal Tá, mas acima é mais legal Um brinquedo que a gente não conhece A primeira vez que você veio aqui, tá bom? Tá, mas acima é mais legal Tá, mas acima é mais legal Tá, mas acima é mais legal Eu vou fazer um brinquedo Um brinquedo novo e atrás Desses paredões Portal do Drácula, hein, rapaziada Tá, mas acima é mais legal Faseada, Digão, tá encantado aí Pô Que local aí Que local aí Bom, né Hum Nossa, pés Não É A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL